E aí pessoal, dando continuidade as nossas aulas aí de VR para mobile, então na última aula a gente viu que a gente adicionou deslocamento no personagem e algumas interações, adicionou uns objetos ali onde a gente batia nos objetos e a gente parava na batida com os objetos. Só que não dá para fazer uma interação muito grande, só encostando nos objetos. Então aqui a gente vai ver como a gente vai interagir mesmo com eles, usar algum input para poder fazer uma interação ali. Então a gente vai começar pegando aqui no nosso player, que está aqui. Então a gente vai adicionar, abrindo aqui a hierarquia dele, a gente tem uma câmera, que é a câmera que gera a imagem para a gente. Só botar aqui de novo no landscape. Então nessa câmera a gente vai adicionar como filho dela na hierarquia, a gente vem aqui na busca, a gente vai buscar em todo o nosso projeto, a gente vai buscar um carinha, que é o GVR, Retical, Retical Pointer. A gente vai pegar esse cara aqui, que é o prefab, a gente não vai pegar um script e jogar na câmera, a gente vai pegar um prefab e jogar como filho da câmera. Então quando a gente faz isso, se eu der o play aqui, a gente vai ver, já apareceu um pontinho ali no meio da câmera, que é justamente isso, Retical Pointer. Só que pode ver que ele ainda não está interagindo, ele não faz nenhuma interação com nada, é só um pontinho ali como se fosse uma mira no meio da nossa visão. Então agora, na cena mesmo, a gente vai adicionar um cara chamado GVR Editor Emulator. Tudo isso aqui a gente vai jogar ele na cena mesmo, sem ser filho de ninguém, só jogar ele na cena. Todos os componentes que a gente está adicionando até agora, eles vieram lá daquele package do SDK do Cardboard. Então adicionar esse cara também na cena, pegar um outro cara agora, chamado GVR, que é o Event System. Então, jogar esse cara na cena também. Esse daí, eles, ó, tipo esse GVR, ele tem um GVR Pointer Input, então ele também vai fazer essa interação aí dos inputs, daí são só coisas que vão trabalhar por trás pra gente. Agora, a gente tem que vir aqui no Event System já existente, e ele já tem aqui, ó, um MVR Simple Gaze Input Modular. Então, esse módulo aí também, ele vai ajudar a gente nessas interações. Agora, a gente tem que chegar lá na câmera, só voltar aqui na câmera e adicionar um componente nela, que é GVR Pointer Physic Request. Isso daqui, ele vai fazer tipo como se fosse um raio. saindo naquele pontinho que a gente criou, ele vai criar um raio que vai interceptar os objetos, né, pra poder fazer a interação com os objetos. Então, até o momento aqui, a gente já preparou tudo pra esse pontinho interagir com os objetos. Mas, ó, ele ainda não tá interagindo assim, ainda não apareceu nada, né? É porque a gente também precisa trabalhar do lado do objeto. Então, quem vai receber essa interação, também vai precisar de alguns componentes. E nesse caso aqui, a gente vai ter que adicionar esse carinha aqui nele, ó. Um Event Trigger. Porque, agora que a gente simula, ó, então uma das caixas azuis agora, na hora que a gente olhar pra ela, ó o que acontece. A gente pode ver aqui também, ó, na nossa 3D View, a gente pode ver que o pontinho aparece. Então, o que ele faz, ó? Onde ele bate aqui, ó, no momento que ele bate na caixa, aparece um pontinho ali. Então, eles estão interagindo agora, ó. Pode ver, nas outras caixas que não tem o evento, não acontece essa interação. Na que tem o evento, acontece. Vamos adicionar na outra caixa agora que a gente tem. Tipo a outra caixa azul ali. Agora, adicionar um Event Trigger nela. Então, as duas caixas aí agora, elas vão interagir, ó, com essa visão que a gente tem. E agora, dentro desse Event Trigger, que a gente adicionou, a gente pode adicionar um Point Enter e um Point Exit. O que eles vão fazer? O Point Enter, na hora que a mira entrar no objeto, ele vai ativar alguma coisa. E o Point Exit, na hora que a mira sair do objeto, ele também pode dar um input em alguma coisa. Ele também dá um pulso, vamos dizer assim. Então, aqui, como exemplo, deixa eu criar bem aqui um script. Vamos criar um script aqui de... de... mostrar nome. Só um exemplozinho básico aqui. Abri ele. Então, abriu aqui o script. Vamos declarar um objeto. Public Game Object. Vou botar aqui nome. Vamos embora criar uma funçãozinha. que é assim. Public Void Mostra Bota assim. Mostra nome. Abri aqui as chaves. E o outro. Public Void Esconde nome. Beleza? Então, bora de início aqui. No início logo do nosso script. Vamos botar nome. Como ele é um objeto. A gente vai botar set active. Acho falso. Então, logo que iniciar o jogo, ele vai fazer esse objeto ficar escondido. A gente vai tirar a visibilidade dele. Todas essas partes de código também, tem lá no meu GitHub. Tem alguma parte de código. Tem uma wiki lá. Que vocês podem ver mais detalhes sobre esses códigos. Então, na hora que eu entrar com a vista no cubo, é para ele mostrar um objeto. Lá a gente vai botar um nome já já. Então, a gente pode pegar aqui. Nome set active true E como a gente quer na hora que tirar o olho para ele esconder. Então, a gente bota set active para ele voltar para o falso. Então, dei um ctrl s lá. Salvei. Já compilou. O script veio para cá. Então, vamos adicionar nesse cubo esse aqui no cubo que já está com os A20 triggers. Então, a gente vai só pegar esse mostrar nome e jogar nesse cara. Bora agora criar o nome, né? Então, vamos aqui num 3D object. Pegar um 3D text. Dar uma focada ali nele. Botar um alinhamento nele aqui. Middle center. Jogar um pouquinho para cima. Dar um scale nele aqui. Dar uma diminuída. Dar um foco nele. E botar quadrado azul. No cubo. Bora lá no nosso script que foi aqui adicionado. E pegar esse texto e jogar aqui no slot dele. Então, agora na hora que a gente der o start ó o cubo está ali, né? O nome sumiu. Na hora que a gente olhar não aconteceu nada. Por quê? A gente não chamou a função que a gente criou. Então, bora aqui no point enter. Adicionar aqui. Aqui no point exit também. Pegar esse objeto que tem o script. Jogar ele aqui no no function. Mostrar nome. Chama aqui a função que a gente criou lá dentro. Como pública. Aqui de novo. No point exit. Object. Vamos lá no script que a gente criou. Mostrar nome. E a função que a gente criou lá dentro. Esconde nome. Então, agora na hora que eu der o play Olá, olá. Olha o nome. Ele aparece. Tirei o olho. Nome some. Botei o olho. Nome aparece. Tirei o olho. Nome some. Então, ele está interagindo agora com essa nossa visão. Como ele é rápido. Então, daqui. O limite para isso daqui é só a gente criar o script. Com a função que a gente quiser. E pode ser isso daqui. Pode ser uma animação. Pode ser para mudar de cena o personagem. Infinitas possibilidades. O básico da interação é essa. Como a gente vai. Como a gente criou os componentes que a gente teve que botar no ambiente. Para poder gerar essa interação. e agora um scriptzinho básico dessa interação. Beleza, pessoal? Valeu!